Tem alguém com saudade de forró aí? Vivo a sonhar Tu no teu canto e eu dançando aqui no meu Ah, com você Eu quero ser feliz São João na terra é foguês Tá em seus braços Beijinhos e abraços São João no céu é balão Dançar com a velha na raça Contigo eu faço O que eu sempre quis E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.